Cheguei, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Olha só o recadinho que eu tenho pra você. Feliz é aquele que não permite que a maldade entre em seu coração. Não permita. Pode ter alguém buzinando daqui, alguém buzinando dali, alguém querendo te fazer uma pessoa má, te transformar em uma pessoa má. Mas não permita. Deixe que no seu coração só habite amor, só habite gratidão, só habite coisas boas, seja luz na vida das pessoas e jamais escuridão. Aí falou, mas a pessoa tá me atormentando, a pessoa é escuridão na minha vida e você quer ser escuridão na vida dela e das outras pessoas também? Então não permita que a maldade habite em seu coração. Pense nisso. Filado, ser da terra! Já enche de gostei, já se inscreva no canal, já ative o sininho e vem ser feliz comigo. Pra receber os meus vídeos todos os dias, é preciso estar inscrito e com o sininho ativado. Se não, você não me verá na sua telinha todos os dias. Está com uma pele super desidratada? Está precisando fazer uma esfoliação potente e profunda? Porque uma pele bem tratada é uma pele esfoliada, é uma pele hidratada. É uma pele que você está aí sempre cuidando dela para não ficar manchada, para não ficar enrugada. Olha que tá até rimando. Então olha só, hoje a receita está incrível. Já enche de gostei? Enche de like se você me ama, enche de coraçãozinho? É isso mesmo. Vamos usar uma mistura poderosa, mas poderosa mesmo, que vai ajudar a hidratar a sua pele. É uma esfoliação poderosa, que vai hidratar a sua pele, vai clarear a sua pele, vai transformar a sua pele. E é engraçado que é instantâneo o resultado. É isso mesmo. Basta você usar aí, ó. Apenas duas vezes na semana. É isso mesmo. Use duas vezes que você vai ver que vale a pena. Mas a pena mesmo. Visse? Olha só. Você vai precisar de café. O pó de café. É isso mesmo. Aqui você vai colocar uma colher pequenininha de café, ó. Do pó de café, ó. Uma colher pequenininha do pó de café em um recipiente. Você deve misturar aqui o tanto, é mais ou menos uma colher, não é uma colher de sopa, é uma colher de chá. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Do creme Nivea. O hidratante Nivea, gente, é um creme da época das nossas vovós. Incrível, que hidrata a sua pele profundamente. Realmente é um creme, gente, que não tem como sair do mercado, porque ele é muito bom. Olha aqui, ó. Já coloquei o café e coloquei o creme Nivea. Agora nós vamos usar o óleo de rosa mosqueta, que tem o poder de clarear a sua pele naturalmente e mandar aquelas ruguinhas indesejáveis embora. O que você deve fazer? Você vai colocar aqui, ó, uma gotinha, duas gotinhas é o suficiente. Filó, onde eu acho esse óleo de rosa mosqueta em farmácia? É, se não tivesse a encomenda pro seu farmacêutico, que uma gotinha dele já faz uma mágica. Aí você deve misturar bem assim, certo? O que você deve fazer? Você vai lavar o seu rosto bem lavadinho, certo? Lavou o rosto bem lavado? Deixa eu misturar mais aqui pra vocês verem como que vai ficar. Lavou o rosto bem lavadinho? Você vai passar essa mistura aqui fazendo movimentos circulares. Deixa eu pegar um pouquinho aqui pra vocês verem. Aqui como que fica? Ela fica uma massinha. Gente, meu, já vem deslizando. Você vai passar assim, ó, fazendo movimentos circulares pra ativar a circulação sanguínea e penetrar ainda mais na sua pele, certo? Faça isso no seu rosto, faça isso na sua virilha, faça isso nas suas mãos. Feito isso, você vai aguardar 10 minutinhos. Você vai lavar, certo, o seu rosto. De preferência na água natural. Não fique lavando o seu rosto na água quente, não. Quente, quente, quente. Porque ele fica mais oleoso, certo? Então, lave na água natural e passe novamente só o hidratante nívea pra dormir. Gente, no outro dia vocês não estão entendendo, não. Mas vocês não estão entendendo, não. Faça duas vezes na semana que será perfeito. No outro dia, lave o seu rosto e use o protetor solar, que essa é uma saída também incrível pra manter a sua pele bem cuidada, bem hidratada e bem protegida da poluição, do sol, de tudo que é de ruim aí, que está no ar. Filó, do céu da terra, gostou com o padre, gostou com o padre. Então, vamos compartilhar agora no seu Facebook, agora nos seus grupos de WhatsApp. Corre no Instagram, agora está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial e no TikTok também Coisas de Filó Oficial. Já cheguei, não esqueça do meu Facebook, que vocês sabem, porque estão, como se diz, está bombando, é Coisas de Filó. Eu amo vocês demais da conta. Dizem um comentário aqui nos comentários, de onde você tem me assistido, cidade, país ou estado. E não esqueça de me dizer se você anda sofrendo com uma pele desidratada, manchada, mal cuidada e enrugando muito rápido. Bora cuidar, bora cuidar, compadre. Porque cuidados diários trazem bons resultados, não se esqueça disso. Eu amo vocês, viu? Muito obrigada por todo o carinho que vocês dedicam a mim. Bora compartilhar? Faça essa receita duas vezes na semana que será perfeito. Protetor solar todos os dias é de lei, hein? Bye!